Um beijo na minha nega, tchau amor, prometo voltar pra casa com uma grana preta Se eu não voltar, nunca se esqueça que eu tô nessa vida louca, louca por você minha princesa Um beijo na minha nega, tchau amor, prometo voltar pra casa com uma grana preta E se eu não voltar, nunca se esqueça que eu tô nessa vida louca, louca por você Moleque louco da favela, só corre e não gela, quase ser o voo pra guerra em busca do meu malote, fugindo da miséria naquele B.O. de peça, só queria uma merreca, tô cansado de ser pobre, minha mina tá comigo, já tentou me tirar disso, sabe de todos os riscos que eu faço nessa vida, tem um cicatriz de tiro, mas graças a Deus tô vivo, só pra ser vários perigo na vida louca, bandida Tô indo nessa, amor, prometo voltar E se tudo der certo, umas férias não vai tirar E se der ruim, promete me visitar Mas se Deus me levar, saiba que eu sempre vou te amar, saiba que eu sempre vou te amar Um beijo na minha nega, tchau amor, prometo voltar pra casa com uma grana preta E se eu não voltar, nunca se esqueça Que eu tô nessa vida louca, louca por você E não gela, quase ser o voo pra guerra em busca do meu malote, fugindo da miséria naquele B.O. de peça, só queria uma merreca, tô cansado de ser pobre, minha mina tá comigo, já tentou me tirar disso, sabe de todos os riscos que eu faço nessa vida, tem um cicatriz de tiro, mas graças a Deus tô vivo, só pra ser vários perigos na vida louca, bandida Tô indo nessa, amor, prometo voltar E se tudo der certo, umas férias não vai tirar E se der ruim, promete me visitar Mas se Deus me levar, saiba que eu sempre vou te amar Saiba que eu sempre vou te amar Um beijo na minha nega, tchau amor, prometo voltar pra casa com uma grana preta Se eu não voltar, nunca se esqueça Que eu tô nessa vida louca, louca por você, minha princesa Um beijo na minha nega, tchau amor, prometo voltar pra casa com uma grana preta E se eu não voltar, nunca se esqueça Que eu tô nessa vida louca, louca por você